Oi galerinha, hoje eu vou jogar com pés, eu sou o Flamengo, eu vou ser o Palmeiras. Começou um jogo, jogo do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo, mesmo terceira rodada. Lá lá vamos com o Palmeiras, Rafael, lá no Piqueirelles, o Zorro, o Romeiro, o Zorro, o Zorro, o Zorro, o Zorro, o Zorro, o Zorro, o Zorro. Pabllo, o Pereira, o Flamengo, o Palmeiras e o Zorro. Dudu batendo, aprendeu o Rome e tá fora. Sem goleiro, só o Santos. Pereira. Vai ligar a encarna, também vai ficar assim ali. Que é o Bahia. Dá um chutão. Vem, Bola, Bola. Perente. Já tá aí. Já tá aí no ano. Não vai ficar na Correja. Não vai ficar fora. Só vem com ele até agora. Na Bola do Santos. mais uma vez mais uma vez Falta Mariana Fica Fica O Alack Fica O Alfa Passa Esca Escuta, tirou a bola Escuta, bateu, defendeu Escuta 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 DesSpace Esta é coisa Melhor A ten AGAIN Escuta É Escuta Escuta O que é o Tabeto? São as duas vezes. Mais um primeiro. O Tabeto? O Bruno e o Bruno de Rascualesa. Pelo menos. 3 a 0 para o Palmeiras. Os 40 minutos e o Palmeiras... Pelo menos 3 a 0. Perito. O Tabeto? O Tabeto? O Tabeto? O Tabeto pode dar para o Palmeiras. O Tabeto? O Tabeto? A 1º Tempo. O Tabeto? O Tabeto? E o Messi com o tempo, o Danilo com o Palmeiras. E o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. Vai lá, o Pedro Alixe. Adoro. Escapa. Escapa no vinho. Vídeo já faz. Não tem gente, não tem gente. Vídeo já faz. Já faz a curva do jogo. Du jogo. Fora. Quando eu quiser pro meu copômeros Vou jogar da foto no Eze Não dá Fica por isso Dudu Me rola No Eze Eu acho que todo o barulho deu certo por querer No Eze Vai lá, perde a falta Carrinho Barulho pra fazer por isso É, mais um copômero Bate o reino Bate o reino Ué, gente Olha 70 minutos Tudo que eu perco Ué, derraba a bola ali Uma vez ali Não E Luiz Do lado Vai lá, vai lá Devoer pro meu tempo Só pro finalzé Vem Chega lá do Pedro Ajeitou ali Bateu Quase, então... Gólico, Gólico Gólico lá, o Gólico tem... Acho que ele escapa Escapa muito do... 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 Passa pra ele mesmo ali, fica com o Vidal Primeira, depois o Rádio Quando bateu, defende Santos, agora o Jafael Bateu, gol Palmeiras e Jafael 3x0 Palmeiras 1x0 3x0 3x0 5x0 2x0 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 3x0 2x0 Maravil, dá com a bola, balançar 1x0 2x0 Escapa, Lino, Rômes Campina a bola, 2x0 2x0 Palmeiras e Jafael Palmeiras e Jafael 3x0 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 E eu ganhei Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Não se esqueça de ativar o sininho das notificações Até a próxima, tchau 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 Tchau